Estou aí, já foi? Estou entrando. New town. New. Estou chegando bem mais. Muito bom. Estou lá para estar até bom, para não ter raio. Uh, mamãe. Mãe. Muito bom. Muito bom. Legenda por Sônia Ruberti 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 Não dá para fazer o quê? 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 O que é que eu estou fazendo? A gente vai sair, eu não sei o topo. A gente vai sair. A gente vai sair, eu não sei o topo. A gente vai sair. Os teus são muito errados que tem a condição não. Um tiro só, o cara me deu. O cara me deu. Vamos lá. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto